O queijo do Reino Milano continua conquistando o paladar exigente dos nordestinos e em particular dos baianos. O Metanoia ouviu o empresário Roberto Garrido, distribuidor do Milano na Bahia. O presidente da Abras e ele degustando o queijo do Reino Milano e querendo saber onde é que ele achava em São Paulo. Eu disse a ele que não se incomode, que em breve já vai estar lá no mercado, inclusive porque hoje em São Paulo nós temos o Palmeira que é produzido pela Milano. O queijo Palmeira é produzido pela Milano, onde a gente volta mais em São Paulo. Saímos de um grande sucesso, onde você sabe que nossa marca foi uma das mais procuradas e praticamente zeramos com todo o estoque. E viemos participar dessa feira, apesar de ser uma fora de época de venda de queijo do Reino, mas mais uma vez a Milano participa não só do São João, como no Natal, mas também de outras épocas. Nós estamos presentes e eu acho que é isso que faz a gente conseguir a liderança de mercado que nós temos hoje. Olha, eu acho que o grande diferencial, Renato, é a maneira com que é feita. Se você olhar no fundo dessa fotografia, nosso queijo ainda é feito artesanalmente. E isso é vistoriado queijo a queijo, unidade a unidade. Então eu acho que isso é que faz com que a qualidade do Milano esteja hoje tão forte, não só na Bahia, mas em todo o Nordeste. O queijo do Reino Milano pode ser encontrado nas melhores casas do ramo.